Na verdade, são vários fatores, eu sempre entro, procuro estar com essa vontade, independente de se eu estou jogando, independente de se é a última chance. Eu sou um profissional que o professor está evoluindo e o jogo é o que a gente tem para evoluir, que a gente tem que mostrar mesmo, que a gente tem que jogar para o grupo primeiramente, para favorecer sempre o grupo que a gente está, para ajudar e também para a nossa carreira profissional. Eu sempre almejo coisas maiores, almejo seleção brasileira, almejo títulos, então eu quero estar sempre fazendo a minha melhor apresentação, a minha melhor performance para sempre evoluir. Então, nas oportunidades que eu estiver, sendo aqui, sendo em outros clubes, vou tentar para entrar para fazer sempre o melhor. Então, nós vimos poucas conversas, mas nenhuma conversa definitiva foi feita e estou aberto para conversar, para poder acertar e está nas mãos de Deus aí, o que melhor for para mim e para a meta, ele vai sentar e acertar direitinho. Na verdade, são vários fatores. Futebol, a gente nunca vai detectar somente um fator, mas o grupo, como você falou, teve um bom começo de campeonato, excelente, todo mundo achava que a gente já estava na veia subir, mas futebol são muitas coisas. Eu não sei de culto e é difícil se falar o que é que foi, mas eu acredito que foram várias coisas que foram 70 vezes 70 aqui e que não podia acontecer, mas não cabe a mim detectar esse problema e acredito que os jogadores achavam culpados. assim, o grupo todo foi culpado, todo o América, tanto diretoria, como jogadores, como são técnicas, o grupo é fechado, se subimos, ia subir todo mundo, então não conseguimos atingir a nossa média, então acho que todo mundo teve uma parcela de culpa. Tchau.